E se eu te disser que existe uma comunidade de empresários e consultores trocando ideias, experiências, metodologias e ferramentas 24 horas por dia totalmente focados no alto desempenho da pequena e média empresa? Você não entendeu errado, não. É exatamente isso. Uma comunidade de empresários e consultores trocando ideias 24 horas por dia. Só que não é apenas isso. Você vai ter acesso a mais de 120 encontros comigo durante dois anos onde eu vou entregar para você ferramentas práticas e uma aula completa em cada um desses encontros falando sobre marketing e vendas, gestão financeira, planejamento estratégico e liderança. O Empresas Aprendentes é um programa de qualificação e gestão que já ajudou mais de 400 empresas a pularem para um outro patamar de lucro e rentabilidade. E ele agora virou uma comunidade que tem como principal objetivo aumentar a base de conhecimento e o lucro da pequena e média empresa. Eu sou o Charles, sócio e fundador da Oicos Consultoria. E nos últimos 25 anos eu tenho ajudado a formar novos consultores e alavancar os resultados de diversas empresas dos mais diversos segmentos por todo o Brasil. Se você sente que o seu negócio pode ir muito mais longe e quer contar comigo para te ajudar nesse processo, tudo o que você precisa fazer é clicar no link indicado aqui embaixo, se inscrever e entrar para a minha comunidade. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.